Bom gente, o Pliquico Guimarães está na Ciel, além de estar na Ciel sim, mas ele também está fazendo live nesse exato momento. Vamos entrar aqui na live do Pliquico aqui. Pliquico Guimarães está na Ciel, além de estar na Ciel sim, mas... Calma, deixa eu tirar o som aqui. E aí, Brubo, que casa é essa que você colocou de localização aí, esse Pliquico? Mas enfim, gente, é quem quer entrar na live do Pliquico para estar fortalecendo o Pliquico Guimarães aí. Só vou deixar o link na descrição, igual eu fazia antigamente aí, quando o Fer iniciava a live, beleza? Então é isso aí, ó, o chat aqui da galera. Live do Pliquico Guimarães, é isso, falou.